E a Noruega diz estar pronta para retomar os pagamentos pela suposta prevenção do desmatamento da Amazônia se houver uma mudança na presidência do Brasil após as eleições de outubro. A notícia foi dada por Espen Barf, ministro do Clima e Meio Ambiente do país nórdico. Entre 2008 e 2018, a Noruega pagou 1 bilhão e 200 mil dólares ao Fundo Amazônia, que repassa o valor ao Brasil para prevenir, monitorar e combater o desmatamento. O fundo foi congelado depois que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o poder em 2019. Barf disse ainda acreditar nas pesquisas e, se de fato Lula for vencedor, vão retomar rapidamente a parceria. O ministro alega que os esquerdistas dizem e apresentam planos muito positivos para a região, mas pede que façam o que dizem que vão fazer caso voltem ao poder. Ana. Claro que eles apresentam planos, eles dizem que são planos eficientes para qualquer região. Tanto que a Alemanha, e não foi por falta de aviso do ex-presidente norte-americano Donald Trump, a Alemanha se ajoelhou exatamente ao gás natural da Rússia, a Alemanha que desmatou, a França também que desmatou boa parte das suas reservas naturais. Mas hoje a Alemanha volta a acionar postos de queima de combustíveis fósseis. Assim como vários países da Europa, que depois de terem sufocado todas essas reservas naturais do continente, agora ficam de olho no Brasil e na Amazônia. Nós sabemos muito bem que interesse esses países têm, esses países têm interesses financeiros através de ONGs internacionais plantadas na Amazônia. E o que irritou esse tipo de político lá, europeu, foi que o presidente Bolsonaro, desde 2019, ele fechou essas torneiras dessas ONGs e colocou exatamente a Amazônia onde ela tem que estar, nas mãos do Brasil, dos brasileiros. É a nossa soberania aí que tem que ser imposta de uma maneira importante e o presidente Bolsonaro tem feito isso desde a sua eleição em 2018. Zé. Olha, a Noruega, ela em número de habitantes, ela é como o Distrito Federal. O Distrito Federal hoje tem 3 milhões e poucos mil habitantes, mas todo o entorno somado dá 6 milhões e a Noruega tem em volta de 5 milhões. Ela convive com climas extremos, entre inundações, temperaturas altas, desérticas e tal. Ela deveria cuidar muito do meio ambiente dela. Esse dinheiro e essa aposta, que não é só da Noruega, é a aposta em ONGs. É uma aposta em um governo de ONGs. São grupos que são pagos para falar mal do Brasil, sendo brasileiros. São grupos pagos, nutridos por dinheiro, né? Para preservar esta crítica ao Brasil e preservar principalmente o estádio de coisa crítica. Porque se melhorar e tudo estiver bom, o pessoal da ONGs fica desempregado. Augusto. As árvores da Venezuela cabem, somadas cabem em qualquer quintal de bom tamanho de Itacoaritinga, né? Da Noruega, né? Da Noruega. Eles conhecem muito floresta, né? Demais, tem muita coisa lá. Índio, por exemplo, tem mais ainda. Indígenas, eles sabem como preservar. Os aborígenes, como eles falam, nunca viram um. Agora é o seguinte, quem acredita em Lula, você acha que vai dizer o quê? O cara acredita em Lula, acredita em duendes, acredita em qualquer coisa. E ele acha que o Lula lida bem com o dinheiro. Ele devia dar um dinheiro dele próprio, o ministro, da Noruega, para ver como é que o Lula faz para que o dinheiro desapareça. Nisso ele é bom.